Opa, tudo bom? Vamos lá, galera, mais um vídeo, mais um conteúdo pra vocês. Gente, hoje eu quero falar sobre o porquê que a maioria dos profissionais tem dificuldade de montar um negócio de sucesso. Pensa comigo, tá? Você foi lá, você fez educação física, você fez medicina, você fez enfermagem, você fez, deixa eu pensar, até mecânica, tá? Ah, eu fiz um curso técnico de mecânica, um curso de arquitetura, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Beleza, você tem essa habilidade de profissional. Só que quando você quer deixar de ser um profissional e virar um empresário, um empreendedor, existe uma série de coisas que você precisa aprender a fazer. Afinal de contas, você ficou lá na faculdade, 4, 5, 10 anos, pra aprender a ser um profissional. Pra aprender a ser um empresário, um empreendedor, você precisa de mais 2, 3, 5, 10 anos. Essa que é a verdade. Mas vamos lá. O que nós precisamos entender na prática, tá? Hoje você deve trabalhar, você tá começando, de 4 a 8 horas por dia profissionalmente no seu negócio. Se você tá começando, não vai ser mais do que isso, tá? Ah, eu atendo 8 clientes por dia, 10, 4, 5, tá? Só que é o seguinte, isso é o teu produto, tá? E o negócio é composto de produto, financeiro, atendimento, marketing e vendas. No mínimo, tá? Ainda poderia ter mais coisa aí. Sendo assim, você trabalhou 8 horas por dia aqui, produto. Você é ótimo no produto. Quando o teu cliente senta na cadeira, tu arrasa. Quando o carro chega na tua mecânica, tu arrasa. Beleza, parabéns. Só que isso faz de você um profissional. Não falamos aqui em ser um empresário, não falamos em ser um empreendedor. Onde que entra o empreendedor? O empreendedor é em você cuidar do teu financeiro, cuidar do teu atendimento, cuidar do teu marketing, cuidar das tuas vendas. Só que se você dedicou 8 horas por dia ao teu produto, quantas horas por dia tu vai te dedicar pro teu marketing? Quantas horas por dia tu vai te dedicar pra tua venda? Quantas horas por dia tu vai te dedicar pro teu financeiro? Quantas horas por dia tu vai te dedicar pro teu atendimento? Tá entendendo? Esse é realmente o problema que acontece. Por que as empresas não crescem? Por que os profissionais criam empresas e voltam atrás, tá? O que nós temos que entender aqui? Nós temos que entender que você precisa de pelo menos, assim, se você for muito bom, meia hora por dia em cada um desses setores. Ah, Marrone, e se eu fizer segunda, quarta e sexta financeiro, terça, quinta e sábado vendas e marketing? Pode dar certo, mas não é o ideal. Se você pegar uma empresa que você admira, certamente não é assim que ela trabalha, né? Assim como você modelou um profissional. Ah, eu gosto do fulano porque ele fez faculdade em tal lugar. Eu gosto do fulano porque ele fez residência em tal lugar. Ah, eu gosto daquela empresa porque ela é especialista em tal marca. Você também precisa modelar uma empresa. E modelar uma empresa é entender quantas pessoas tem no marketing daquela empresa, quantas pessoas tem nas vendas, quantas pessoas tem em todas as áreas. Ah, mas eu não gosto de vender, Marrone. Tudo certo, você não precisa ser um vendedor. Você contrata alguém que vai vender pra você. Mas o processo de venda depende de você. Senão você vai atender clientes que não são os ideais. Senão o teu vendedor vai estar vendendo pra quem não deveria vender. Vai dizer que tu nunca passou por isso. Contando as horas que o cliente deixaste de ser teu cliente de tão chato que ele era. E aí? A culpa é tua. Porque você não treinou o vendedor pra vender pro cliente certo. Gente, isso acontece o tempo todo. Marketing é a mesma coisa, tá? Ou você faz o marketing atrás do cliente certo, ou você não faz o marketing e quem vem é o cliente errado. Por quê? Porque o marketing é você dizendo pro mercado quem você quer. Certo? A Apple dizendo, quer ser diferente? Vem com a gente. Ah, mas eu quero saber quantas câmeras tem. Eu quero saber... Tu não quer ser diferente. Isso que tu tá perguntando é aquele pessoal lá que responde. Ah, eu quero trocar de carro a cada um ano. Então tu não é Mercedes, não é BMW. Tu quer trocar de carro a cada um ano? Então é aquelas três marcas lá. Uma delas vai te ajudar. Não, mas eu quero estar aqui e comprar... Não, tu não quer. Tu não quer. A gente não quer. Pelo lado de amor eu tô te dizendo que eu não te quero, tá? Então é muito importante tu entender isso. Legal que tu trabalhe 8 horas por dia com a tua profissão. Maravilhoso, tá? Provavelmente tu tá tendo caixa. Tu tá ganhando dinheiro. Só que agora precisa te dedicar meia hora por dia pro teu atendimento. O que é o teu atendimento? É usar os atendimentos, criar um processo de atendimento que seja eficiente. Ah, quando o cliente chega eu tiro uma foto dele. Ah, isso aqui eu salvo num lugar na nuvem. Aí eu uso esse arquivo pra falar com ele daqui a um mês. Aí eu faço um cadastro dele. Aí mensalmente eu analiso quantas pessoas eu atendi, qual a profissão dessas pessoas. Tudo isso, tá? Então, produto eu não vou falar porque eu sei que você é bom. Nós estamos falando aqui agora de atendimento. Legal. E o financeiro? Gente, o financeiro... A gente não dá bola, mas tem muito dinheiro escondido ali. Quer ver um exemplo? A maioria dos produtos e serviços nós compramos com recorrência, certo? Por exemplo, eu todos os meses compro suplemento. E nunca uma empresa me ofereceu um pacote de suplemento. Falando assim, Marrone, olha só. Tu gasta R$150,00 pra gente com suplemento, certo? Certo. Se tu pagar R$150,00 pra nós em 12 vezes, nós vamos te dar esses mesmos produtos que tu pediu e mais uma amostra grátis de álcool todos os meses. Tu gostaria? Óbvio que eu vou dizer que sim, porque todos os meses eu tenho que ir lá. Daí eu procuro. Daí eu peço. Daí ele fala que não tem aquele sabor. Daí ele fala que trocou de marca. Todo mês. Só que detalhe, plano de saúde é assim? Não, né? Tu paga uma vez. Tu compra uma vez e paga sempre. O seguro do carro não é assim? Por que isso? Porque é um produto padrão, um produto normal. Então, por exemplo, quem trabalha na Arada Beleza, por que nunca pensaram em fazer um pacote? Olha, o pacote é o quê? É 12 vezes de tanto, tu vai ter direito a isso. E comprando esse pacote, tu ganha 20% a mais que tu pode usar em outro produto. Nossa, é verdade. O que que isso muda, gente? Cada venda dá a mesma dificuldade. Então, se você vendeu uma única vez e a pessoa pagar 12 meses, é bom pra ela e é bom pra você. Porque você vai ter que ficar vendendo todo mês, todo mês, todo mês. E aí, fulana, então, vamos fazer aquele negócio no dente de novo? Pois é, tô pensando aqui. Por que que tu não vendeu pra ela um plano? Um plano dentário, como já tem por aí, essa pessoa fica contigo por um bom tempo. Então, isso é financeiro. Quer dizer, tá, e o Pix? Eu tô usando o Pix já, o meu cliente chega na loja, ele mira no QR Code, já abre o Pix. Pô, eu tenho um link de pagamento que ele pode me pagar com Bitcoin, por exemplo. Ah, Marrone, mas ninguém paga. Não é sobre pagar, é sobre você ser o primeiro a receber isso. Imagina a matéria no jornal. Primeira mecânica de Porto Alegre a receber pagamento com Bitcoin. Ninguém vai te pagar, não te preocupa. Mas você foi o primeiro. E aí, isso é marketing de graça. Então, nós falamos de produto, falamos de atendimento, falamos de financeiro. E agora falta vendas e marketing. Marketing e vendas são ligados, tá? Qual a diferença? O marketing pensa 30 dias pra frente. A vendas pensa hoje. Então, o marketing tem que pensar, legal, o que vai ter no mês de junho que eu posso me antecipar? Quais parceiros que eu preciso? Qual o produto que eu vou puxar essa campanha? Quanto que eu tenho que faturar? Quanto que eu vou investir em marketing? Porque marketing você investe antes de receber, tá? Isso é bem importante você entender. Vou aqui nem carro, você bota a gasolina e depois anda. Não dá pra andar e depois dizer, não, deixa eu baixar aí 600 reais de gasolina. Você bota a gasolina e depois anda. Sem gasolina você não anda. Na verdade, o marketing é a gasolina, tá? O marketing é a gasolina do teu carro. Então, você tem que planejar, legal, pro dia dos namorados, quanto que eu vou investir? Pro mês das noivas, quanto que eu vou investir? Pro Natal, quanto que eu vou investir? E aí você abre essa tua divisão de custos pra poder fazer a tua campanha do jeito certo, tá? Então, o marketing sempre pensando duas, três, quatro semanas pra frente. E vendas é hoje. Você para hoje, dia 7 e pensa, legal, qual era a minha meta de faturamento esse mês? Ah, era 30 mil. Tá, divide 30 mil por 25. Vamos pensar que são os dias do mês, tá? Quanto que eu tenho que faturar por dia? Ah, 1.200 e tanto. Show. Quanto que eu faturei até hoje? Tá baixo. Tá, como é que eu vou resolver isso? Não, tá acima. Legal. Legal, quais são os clientes que já estão no meu funil que eu posso fazer contato com eles? Ou seja, pessoas que já compraram comigo ou pessoas que me chamaram e não compraram. São essas pessoas que eu tenho que atuar. Ah, legal, Marrone. Já falei com todo mundo que é meu cliente, já falei com todo mundo que tinha falado comigo e não fechou. Agora eu vou pra rua. Agora eu vou buscar parceiro, agora eu vou fazer anúncio patrocinado, agora eu vou pro jornal, agora eu vou pra TV e agora eu vou pra rádio. Então é sempre esse funil, tá? Então se tem um problema que as empresas possuem, é que elas não aprenderam a ser empresa ainda. Elas são um profissional que viraram uma empresa, mas elas não conseguem trabalhar como empresa. Porque elas gostam tanto do produto delas que elas esquecem daquilo lá. Sinceramente só tem duas formas. Ou você aprende, ou você contrata alguém que saiba fazer. Não tem outro jeito. É a mesma coisa que eu querer montar um salão de beleza. Ou eu aprendo a fazer os trabalhos, ou eu contrato alguém. Se eu aprender legal, interessante, mas eu não acredito que eu vou ficar muito bom nisso, mas eu posso contratar as pessoas e eu gerir o salão. Agora se você é o cabeleireiro, o barbeiro, é a mesma coisa. Ou você aprende a gerir a tua empresa, ou tu contrata alguém pra trocar de teu negócio, tá? Pensa nisso, porque o que eu mais tenho visto são grandes profissionais, grandes pessoas, pessoas apaixonadas pelo que fazem, que não conseguem ter sucesso porque não tem uma gestão legal. E aí elas falam o quê? Olha lá com a empresa do cara, olha lá, nossa, é só marketing. Olha lá, não tem nenhum trabalho direito. Exatamente. Só que o marketing é que traz o cliente pra dentro. E uma empresa, mesmo que tem um produto ruim, ela aguenta muito tempo pra tá quebrada, porque tá entrando caixa. Então pensa nisso, tá? Pra que tu não marquee teu negócio antes do tempo e pra que tu consiga continuar evoluindo, tá? Se precisar, já sabe, me chama, comenta aí, te inscreve e manda uma mensagem, tá bom? Um abraço, valeu!